Olá, viva! É um gosto tremendo estar aqui a falar para ti. O meu nome é Luís Serrano e se estás a ver este vídeo é porque alguém te enviou esta ferramenta ou eu próprio ou algum outro parceiro te enviou este vídeo. Falar um bocadinho de mim, eu durante muitos anos estive ligado ao mundo do empreendedorismo, estive no mundo das telecomunicações, depois tive a minha própria empresa onde me tornei empresário, inclusive na área do franchising e há 13 anos atrás decidi que estava na altura de procurar uma outra solução, uma outra solução que pudesse fazer a trabalhar através de casa, que pudesse fazer em part-time, acima de tudo ter um outro rendimento a juntar à minha empresa que eu tinha na altura. Esse rendimento eu não fazia a mínima ideia de onde é que vinha, tive um amigo que me vou ficar grato para o resto da vida que disse Luís, hoje existem outras alternativas, hoje existem oportunidades de ter outros rendimentos que não aquele veículo normal de ser empresário, de ter uma grande estrutura. Eu não conhecia, estamos a falar há 13 anos atrás e há 13 anos atrás as coisas não estavam como estão hoje, muito mais evoluídas inclusive a nível digital. A verdade é que eu andava à procura, se estás a ver este vídeo é porque também tu garantidamente andas à procura e o que eu te vou apresentar é realmente o veículo que pode ajudar-te a ter uma vida diferente e a melhorar a vida ou a procurar-se, sei lá, uma outra profissão além daquela que tu possas ter atualmente e porque não substituir, nunca sabemos bem o futuro. A ideia é que tu tenhas um plano B, uma segunda fonte de rendimento. O veículo que te vou apresentar é a PM International. É esse o veículo que te vou apresentar. A missão da PM é colocar produtos na mão das pessoas, produtos de alta qualidade na área da saúde, do fitness e da beleza. Esta pessoa que tem à vossa frente é o fundador, é o Rolf Zorc, é o fundador da empresa. Estamos a falar de uma empresa que tem neste momento 26 anos de existência e o fundador era muito novinho quando iniciou a empresa. A empresa neste momento está disponível em 40 países. 40 países onde tu próprio podes também desenvolver uma atividade através da tua própria casa. Para isso basta um computador, um telemóvel, uma ligação à internet. Hoje, através das nossas redes sociais, muito facilmente nós conseguimos, através de um clique, conhecer pessoas em qualquer parte do mundo. E a PM está em 40 países onde tu podes muito facilmente desenvolver esta atividade. Tem a sede internacional no Luxemburgo, estamos a falar de uma empresa alemã, que tem a sua sede principal na Alemanha, onde é a fábrica, o departamento de investigação, o departamento de logística, tudo se passa na Alemanha. Depois tem também uma sede na Ásia e outro nos Estados Unidos, além de várias filiais que têm também espalhadas pelo mundo. Por exemplo, em Espanha é em Alicante, em Portugal o Armazém Central é em Braga e é daí que vêm todos os produtos para Portugal. É do Armazém Central de Braga. Uma empresa que, conforme eu disse, tem já uns anos, cerca de 26 anos de existência. Estamos a falar de uma empresa que nos últimos 4 anos tem subido em flecha a nível de faturação. No ano passado, e estamos a falar de 2019, faturou 1.1 bilhões de dólares. Vejam bem o crescimento que nós estamos a falar. Para ti que estás desse lado, e permite-me tratar por tu, para ti que estás desse lado, estamos a falar de uma empresa que tem um valor de faturação de 1.1 bilhões em faturação e que neste momento está a entrar no mercado português a uma grande velocidade. É uma empresa que tem várias patentes, vários reconhecimentos. Neste momento é a décima terceira maior empresa do mundo no setor do network marketing. Portanto, muitas condecorações, muitos prémios de reconhecimento, de produto, do próprio fundador da empresa. Uma empresa realmente bastante estável, não fosse ela, alemã. A PM tem também o PM We Care, ou seja, através da World Vision, que patrocina crianças a nível mundial. Neste momento cerca de 2.300 crianças a nível mundial com o objetivo de chegar às 3.000 crianças a nível mundial com alimentação. Ou seja, mais uma hora de vida, mais duas horas de vida é o mais importante para ajudar várias crianças a nível mundial. E aqui está a esposa do fundador. Esta é parte da competência da empresa. Toda a parte de segurança da empresa. São pessoas com muita experiência, cientistas, médicos, que estão a cara pela PM e que trabalham em exclusividade, muitos deles, para a PM. Depois também têm outros parceiros que fazem parceria e que trabalham em várias universidades, nomeadamente na Universidade da Áustria, que trabalham em várias universidades para dar apoio a todo o desenvolvimento dos produtos da PM, que vais ver já de seguida. O que é que é a tecnologia NTC? É a principal patente da PM. É a tecnologia NTC. A tecnologia NTC é exatamente levar os nutrientes onde eles são necessários no teu corpo, a nível celular. Esta é claramente a grande vantagem dos produtos da PM International. Para teres uma noção, vou-te dar um exemplo muito próprio. Por exemplo, o ômega 3, que é o óleo de peixe, não é? O óleo de peixe. O óleo de peixe, se tu já consomes ômega 3, sabes que vem em cápsulas porque não se mistura com a água. O ômega 3 da PM vem em gotas e mistura-se com a água exatamente devido à tecnologia NTC. O que quer dizer que é absorvido pelo nosso organismo a uma rapidez muito maior, não demora as 3, 4 horas que normalmente demoram os ômega 3, por exemplo, que são vendidos em várias empresas e que vêm dentro das cápsulas. Todos os produtos da PM têm o GMP. GMP Good Manufacturing Practice. Estamos a falar que é a única empresa no mundo, dentro deste setor, que tem realmente este selo. E este selo é garantido pela TUV. Uma empresa de controle de qualidade que garante que tudo o que está dentro das embalagens dos produtos da PM, que estás aqui a ver, que tem tudo o que está dentro dos produtos da PM, é claramente o que está cá dentro. É um selo de alta qualidade. Inclusive, todos os produtos trazem um QR, que eu vou tentar mostrar aqui através da câmera, um QR, ok, code, que muito facilmente com o teu telemóvel tu podes apontar e entras diretamente no site da TUV e é este próprio organismo que te vai dar a garantia de que tudo o que está aqui dentro é exatamente o que a PM diz e fabrica. Aqui está a linha de produtos da PM. A linha de produtos da PM é muito vasta. Estamos a falar de produtos de nutrição interior, nutrição exterior. Estamos a falar dentro da parte da nutrição exterior uma alta cosmética fabulosa, também com a tecnologia NTC. E a nível de nutrição interior estamos a falar de produtos para crianças, produtos de nutrição para adultos e para pessoas com mais de 50 anos, que passa pelos substitutos alimentares, mais energia, mais vitaminas, mais imunidade, proteínas, substitutos alimentares, ômega 3, Q10, portanto uma panópia muito grande de produtos que tu vais poder ter acesso. Podes pedir depois à pessoa que te enviou este vídeo para te enviar também juntamente o catálogo para tu conheceres melhor o produto da PM. Eu vou-te falar de 3 produtos que são produtos base, que são os produtos base da PM International e que representam 75% da faturação da empresa a nível mundial. E vamos falar por este, eu mostrei-te há pouco, estamos a falar do Activize. O Activize vai aumentar a tua energia, vai aumentar o teu metabolismo, vai-te dar o teu foco, vais andar realmente cheio de energia o dia inteiro. É um produto fabuloso, tomas 3 vezes ao dia e vai-te dar uma energia brutal. Depois temos o Basic. O Basic é, o que tens aqui é em pó, todos os produtos da PM, ou praticamente todos são em pó. Este que tens aqui tem um sabor fenomenal a laranja, fenomenal a laranja, mas na realidade o que é que ele cá tem dentro? Brócolos, coflor, tomate, cenoura, curcuma, maçã, couve lombarda, portanto um prol de vitaminas fenomenal. Ao mesmo tempo tem fibras e probióticos. Estamos aqui a falar de um produto extraordinário. E o Restorate, o que é que vai fazer o Restorate? O Restorate vai-se tomar ou após o exercício físico ou à noite antes de deitar, ele vai restaurar todo o teu sistema celular e vai-te deixar a dormir. Mas realmente a dormir, ok? Muitas vezes as pessoas acham que dormem, mas acordam no outro dia e parece que lhes passou um caminhão por cima. Na realidade este produto vai-te deixar a ter um sono tranquilo e vais acordar no dia a seguir muito, muito, muito energético, digamos assim, com as baterias altamente carregadas. Mas também tem a nutrição para a parte de crianças. Hoje nunca se falou tanto da imunidade e a imunidade é extremamente importante. A seguir, conforme eu te disse anteriormente, uma linha de tratamento de pele fenomenal. Um creme de 24 horas, dia, noite. O Ultima Antiang, que é um creme que tu colocas no teu rosto e tira-te as rugas em 3 a 4 minutos. É um produto extraordinário. Depois recomendo que fales com a pessoa que te enviou este vídeo e que peças realmente todo o catálogo digital que nós temos ou que entres diretamente no site dessa pessoa que te convidou e vejas realmente todos os produtos que a PM tem a nível nacional. Todos os produtos da PM têm o certificado anti-doping. É muito importante entender isto. Todos os produtos da PM têm o certificado anti-doping e é exatamente por esse motivo que temos centenas de atletas que dão a cara pelos produtos da PM. A PM não paga atletas, isto são atletas que consomem os produtos. Muitos deles até se tornam parceiros da PM e que depois dão o seu testemunho pelos resultados que têm com os produtos da PM, inclusive com os resultados desportivos que têm graças à nutrição que tomam com os produtos da PM. Ora bem, como é que tu podes iniciar a atividade da PM? Como é que tu podes ser o teu próprio negócio? Se tu o que tu viste até agora bastou e se realmente queres só consumir os produtos porque te identificaste com alguns produtos ou realmente entendeste que estes produtos fazem sentido para ti, então pede mais informação à pessoa que te enviou esta apresentação. Pede-lhe o catálogo, vê os preços, fala com ele e compra-lhe diretamente os produtos. Podes comprar através da loja online da pessoa que te enviou esta apresentação ou podes diretamente comprar na mão dele. Mas se realmente queres entender como é que com estes produtos tu podes ter uma fonte de rendimento, e eu acredito que tu estás aqui a ver este vídeo exatamente porque queres entender como é que podes ter uma fonte de rendimento, então sugiro-te que vais continuando a ver esta apresentação. Porque na verdade tu podes ter uma atividade empresarial, eu não digo que é grátis porque nada é grátis, mas podes ter uma segunda fonte de rendimento extraordinária, com um trabalho extraordinário que podes fazer através de casa, através das redes sociais, simplesmente falando com pessoas. Como é que tu podes fazer? Bem, conforme eu te disse, se és cliente, podes comprar diretamente, ou podes ser um parceiro, podes ser um influenciador, e aí vais ter 20% de desconto nos produtos da PM. És um influenciador. Além disso, podes ser um influenciador que recomenda os produtos aos teus amigos, ok? Porque tu estás a influenciar, porque estás a tomar e gostas. E sempre que tu recomendares o produto a um amigo, essa pessoa vai comprar produtos na PM através da tua recomendação, porque tu estás a ser um influenciador, não é? Tu vais ganhar 10%. Tens a noção da quantidade de dinheiro que hoje em dia ganham os influenciadores? Não são só os youtubers. Tu podes, tu próprio podes ser um influenciador, porque na realidade nós somos constantemente influenciadores de tudo, diariamente. Ou podes dizer assim, não, eu quero ser um manager, eu quero fazer esta atividade a um nível diferente, eu quero construir uma redistribuição e eu quero fazer um trabalho um bocadinho diferente. E aí vais ter 30% de desconto nos produtos e vais desbloquear um plano financeiro, um plano de marketing que te vai pagar comissões sobre o teu desempenho e o desempenho da rede de distribuição que tu vais criar. E aqui começa a acontecer magia, porque conforme o teu desempenho e o desempenho da tua redistribuição, que tu vais fazer em part-time, conforme as horas que tu podes, tu vais ganhar determinados valores. Estes valores que estão aqui não são assumidos, não são garantidos. São valores base, ok? Para tu teres uma ideia do que é que tu tens que fazer conforme tu vais subindo dentro do patamar da PM International. Tem a ver com o volume de produtos que é gerado dentro da tua rede de distribuição e também aqueles produtos que tu vais vender diretamente a clientes finais ou que te compram a ti diretamente na tua loja online. Quando tu chegas a International Marketing Manager, e deixa-me dizer que o plano não para por aqui, ou seja, estes valores que são mensais, isto é um terço do plano financeiro comissional. Quando tu chegas a International Marketing Manager, tu tens acesso a mais algumas comissões. Desbloqueia um programa mundial de veículos, em que tu recebes um determinado valor para um veículo, não sei se gostas de BMW, mas tem a ver com BMWs. Um incentivo a viagens, ou seja, tu começas-te a qualificar para viagens europeias. Um plano de pensões, o que é extraordinário. Às vezes as pessoas não se lembram da velhice, mas quando tu chegas a International Marketing Manager, que é o IMM, tu tens acesso também a um plano de pensões. Onde, por exemplo, tu podes dizer à empresa, olha, eu quero descontar das minhas comissões 25 euros, e a empresa mete mais 25, ou mais 12 euros e meio, a empresa mete mais 12 euros e meio, ou mais 50, a empresa mete mais 50. A empresa duplica o valor que por lá colocares, conforme o patamar de crescimento que tu tens. E um programa de treinamento, onde tu és convidado, conforme chegas a IMM, és convidado a ir à sede da empresa à Alemanha, conhecer a sede, conhecer a fábrica, teres formação com os médicos da empresa, tudo incluído, tudo grátis, durante três dias, tudo pago pela empresa. Para teres formação, para continuares no teu crescimento. Até porque, normalmente, é quando chegas a este patamar de IMM, que muitas pessoas decidem que está, principalmente, na altura de trabalhar para esta atividade de uma maneira diferente. Ora bem, aqui tens a tua porta de entrada dentro da PM International. É aqui que tudo vai acontecer. Portanto, se realmente esta atividade faz sentido para ti, tens que entrar neste link que está aqui, pm-quickstar.com, ou pede o link pessoal da pessoa que te enviou este vídeo, não é? Para poderes fazer o registro dentro da PM, diretamente com a pessoa que te enviou este vídeo. E, a partir daí, o que é que tu vais ter que fazer? Vais ter que escolher como é que tu queres estar dentro da PM. Conforme eu te disse, isto é a base da nossa atividade, são os produtos magníficos da PM International. E tu podes fazer de duas maneiras. Uma, registar-te como manager e dizer assim, não, eu quero desbloquear o plano financeiro, eu quero realmente fazer esta atividade em part-time, mas de maneira profissional, eu quero poder falar com pessoas, criar a minha redistribuição, eu próprio ter produto para vender e, realmente, ter uma atividade empresarial em que eu possa realmente tirar rendimentos interessantes. E aí tens o manager profissional, ou seja, uma linha de produtos que tu vais adquirir quando fazes o teu registro. Tem a ver com o quê? Estamos a falar de seis embalagens de Activize, seis caixas de restaurante, cada caixa terás 30 saquetas, é para um mês, e seis caixas de basic. Ainda tem a oferta de um Activize e também um produto da parte da linha de dermocosmética. E tem um valor de 536,50 euros. No fundo estás a comprar seis kits Optimal Set, que são para seis pessoas diferentes. Para teres uma noção da beleza desta atividade, se tu venderes quatro kits Optimal Set a quatro pessoas diferentes e cada um, e cada kit custa, devendo ao público, 132 euros. Portanto, eu não acredito que tu não conheças quatro pessoas que queiram ter uma nutrição melhor e que queiram ter a sua imunidade melhor, sentirem-se melhor, mais energia, mais foco, mais concentração, estar melhor com o seu corpo, ok? O que é que acontece? Tu vais vender quatro kits e os outros dois ficam de grátis para ti, não é? É fenomenal conforme tu podes, a partir daqui, seguir o teu negócio. Ou então tu dizes assim, não, é pá, eu quero ser um cliente com desconto, eu quero realmente iniciar esta atividade de uma maneira muito mais tranquila, quer primeiro experimentar os meus produtos, depois logo vais fazer esta atividade ou não, mas quer comprar produtos com desconto e podes te registrar como team partner, ou seja, vais receber um produto de cada destes, não é? E tem um valor de 106 euros. Qualquer um destes valores tem um acréscimo de 2850, que é o Starter Kit, que é uma mala de demonstração onde tu vais poder ter uma mala para poder ter acesso a fazer as tuas demonstrações, a falar com pessoas, tem o catálogo, tem dois copos, tem uma garrafa de água, portanto, tem mais informação para poderes trabalhar. É a maneira como tu queres iniciar é que vai definir o teu sucesso também dentro da PM International. Eu recomendo, se realmente tu quiseres fazer esta atividade de uma maneira séria, comprometida contigo e realmente ter uma segunda fonte de rendimento e começar já hoje, é com o Manager Profissional. Sem dúvida é a maneira correta de tu ter registrados, mas cada um sabe a carteira que tem, cada um sabe os objetivos que tem e cada um é que sabe como é que quer iniciar. Também vais ter grátis uma aplicação da PM e de Fitline, são duas APPs, digamos assim, para tu poderes controlar o teu negócio na palma da mão. Vais ter acesso também a grupos de Telegram da nossa equipa, vais ter acesso também a grupos de Facebook onde te vamos ajudar, vais ter acesso também a uma academia que te vai dar várias informações, nomeadamente sobre marketing digital, sobre network marketing, vai-te explicar como é que esta indústria vai funcionar, vai-te dar formação também sobre marketing digital, possivelmente tu estás aqui a ver este vídeo porque falaste com alguém pela internet que não conheces, ou alguém, ou também pode ser uma pessoa conhecida, não sei, mas vais aprender como é que trabalhas com marketing digital. E esta é uma dica importante, hoje em dia quem não souber um pouco de marketing digital é quase o mesmo como ter a quarta classe. No mundo tecnológico como estamos hoje, na evolução tecnológica que tem havido hoje, é extremamente importante que tu entendas que é muito importante tu saberes alguma coisa de marketing digital. Esta era a apresentação que eu te queria fazer, foi um gosto enorme estar aqui a fazer esta apresentação para ti, recomendo-te que fales de imediato com a pessoa que te enviou este vídeo, que fales com ela, que retires as tuas dúvidas, que faças o teu registro na PM, ser bem-vindo à PM, espero de ver-te brevemente ou numa das nossas conferências online ou num dos eventos presenciais e vai ser um gosto contar-te a minha história e ouvir a tua história e podermos realmente cumprimentar-nos e falarmos um pouco um sobre o outro, ok? Um grande abraço, um beijo do teu coração e até à próxima. Obrigado.